E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dani e hoje eu estou trazendo o tutorial de como desenhar o Escanor do Nanatsu no Taizai. Então, não se esqueçam do seu joinha, do seu comentário, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva e ative o sininho. Aqui eu estou com minha folha de sulfite, 75 gramas, é normal vocês verem eu utilizar esse tipo de papel, porque ele é, em papelaria vocês acham ele é ótimo para vocês estudarem desenho, fazerem esboço, essas coisas. Meu lápis HB número 2, e aqui minha borracha esfarelenta, tabainha, já ajuda de ação, mas vamos usar mesmo assim. Aqui ó, eu já fiz uma marca, vai ter uma linha na diagonal, no sentido vertical, e outra linha na horizontal, diagonal também, tá? Para nós fazermos o olho, nós vamos fazer aqui ó, uma linha de cada lado, eles têm que ter a mesma distância desse ponto aqui, tá? Então, se por exemplo, aqui eu tenho um centímetro, desse lado também tem que ter um centímetro. Vamos medir mais ou menos aqui o tamanho, que vai ficar o olho dele, então vai ser mais ou menos aqui, e esse outro olho vai ser mais ou menos aqui, tá? Porque a distância entre um olho e outro é o tamanho de um olho, olha só, aqui é até estranho, né? Então, eu já vou fazer o olho aqui do lado esquerdo, vou fazer aqui uma pequena linha, tá? Vou fazer uma curvinha, e ela vai descer um pouco na diagonal, seguindo essa linha aqui de baixo. Vai ficar assim. E aqui vai ter uma outra linha, a dobrinha, uma dobrinha aqui no canto, e aqui acima vai ter outra linha que vai ser a dobra da pálpebra. Vai ficar desse jeito. E aqui a gente já pode fazer a íris e a pupila, ela vai ser meio quadradona. Vai ser desse jeito aqui ó. Vai ter a pupila, a pupila vai ser bem pequenininha, tá? Eu vou aumentar um pouco essa linha aqui ó. Embaixo não segue mais nenhuma linha. E aqui vai ter um brilho. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer aqui uma pequena linha embaixo. Vou subir um pouco na diagonal. Vou puxar essa linha nesse sentido. E esse olho sim vai ser completo, porque aqui vai ter o cabelo, né? Caindo no rosto. Só que aqui eu vou puxar uma linha na diagonal e fechar aqui embaixo. Aqui eu já vou fazer a outra íris e a outra pupila. Vai ser meio quadradona mesmo. Vai ter a minha pupila. E aqui o brilho. Vai ficar desse jeito. Vou fazer aqui uma curvinha, né? Como se fosse a dobrinha do olho. Vou aumentar esses contornos aqui de cima. Vou aumentar desse outro lado também. Até porque aqui vai ter os cílios. Então vocês tem que aumentar um pouco essa linha. Pra dar a impressão do pelinho do olho, né? E aqui em cima a gente vai ter a dobra da pálpebra. Então eu vou puxar uma linha um pouco na diagonal, não muita coisa, chegando perto do olho. Vai ficar assim. Aqui um pouco acima a gente já vai fazer uma linha para o nariz. Tá? Que vai seguir o sentido do nariz. E aqui a gente vai fazer uma outra linha. Uma marquinha de expressão. Bom, desse outro lado a gente vai puxar uma linha também. Aqui, ó. Bem rente a essa dobrinha da pálpebra. Certo? E ela vai ficar um pouco na diagonal, no sentido vertical. Vamos puxar mais uma linha aqui, ó. Pra dar o formato pro nariz. O nariz vai vir até mais ou menos aqui. É isso? Isso mesmo. E embaixo desse olho ele vai ter uma dobrinha, né? Marquinha de expressão embaixo do olho. Aqui nós já vamos fazer o nariz. Aqui na ponta a gente vai fazer uma letra V. Vamos puxar uma pequena linha nesse cantinho. Que vai servir pra nós fazermos a narina. E aqui embaixo a gente já vai fazer uma narina, ó. Puxar uma linha nesse formato. E aqui do outro lado a gente já vai puxar outra linha também nesse formato. Vai ficar desse jeito, ó. Que vão ser as narinas. E aqui vai ter uma outra linha. Finalizando assim o nariz. Certo? Agora nós vamos fazer o bigode dele. Então, pra nós fazermos o bigode, nós só vamos aqui, ó. Um pouco perto dessa narina. Nós vamos puxar uma linha na diagonal. E aqui, ó. A gente já vai puxar outra linha na diagonal. Vamos arredondar um pouco as pontas. E juntar uma linha à outra. Agora aqui nessa ponta. O bigode vai ficar mais ou menos aqui no sentido do olho. Tá? Desse lado. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Uma curva. Puxar um pouquinho pra cima. Vamos fazer essas linhas. Pra dar a impressão dos bigodes. Dos bigodes. Do bigode, né? Vamos fazer uma curva nesse sentido. O bigode dele é um pouco espesso. Então, vamos fazer uma curva aqui nesse sentido. Uns pelinhos. E aqui a gente vai fazer a outra parte. Então, vai ser uma curva. Certo? E a gente já vai puxar aqui, ó. Juntando essa ponta. Aqui a gente vai fazer uma linha pra fazer a boca. Porque o bigode está tampando. Então, imaginem só que a boca está por aqui, ó. E o bigode está tampando. Certo? Então, eu vou apagar essa linha. Vou arrumar. Vamos fazer a parte inferior da boca. Então, a gente vai fazer uma linha também. Um pouco na diagonal. Seguindo o movimento aqui do rosto. Porque ele está um pouco inclinado. Vamos fazer uma outra linha aqui. Fazer uma marca. Aqui vai ter uma outra curva. Vão ser as marcas de expressão do personagem. Vão ter umas marquinhas, né? Ficar assim. Nesse formato. Vamos dar o formato pro rosto. Então, o rosto a gente vai fazer aqui, ó. Uma linha bem de leve na diagonal. A gente já já arruma. Um pouco abaixo. A gente já vai arredondar esses traços. Puxando o queixo. Aqui do outro lado vai ter a mesma coisa. A gente vai puxar uma linha um pouco na diagonal. E ela vai ter que seguir a esse sentido aqui. Eu fiz essa curva, né? Vou puxar mais uma linha. Fazer o queixo. Juntar aqui com esse outro lado. Nós já vamos vir aqui pra cima e fazer a sobrancelha. A sobrancelha vai ter um formato um pouco triangular. Vai ser um pouco arredondada algumas partes. A outra sobrancelha eu vou fazer uma linha. Marquinha de expressão. E vou fazer a outra sobrancelha. Ela vai ficar até no mesmo sentido do olho. Seguindo aqui, eu vou fazer as orelhas. A orelha vai ter a altura do olho. E vai ser um pouco abaixo do nariz. Então, vou fazer essas linhas pra me guiarem. Aqui vão ter alguns fios de cabelo. Então, vou fazer aqui, ó. A orelha. Arredondar um pouco a ponta. Até lá em cima. Vou fazer algumas linhas pra dar o formato. Vou ficar com essa outra linha aqui embaixo também. E aqui embaixo, a gente já vai iniciar a outra orelha. Arredondando um pouco as pontas. Aumentar essa linha aqui do rosto. E ela vai ter que ter essa altura aqui do olho. Já vou vir aqui também. E aqui também. E arredondar. Deixar essa linha reta. E agora a gente vai fazer aqueles desenhos. Fazendo essas linhas. Mais uma aqui. E outra menorzinha aqui embaixo. Nós vamos iniciar o cabelo. Então, aqui nessa orelha. Nós vamos fazer algumas mechas. E elas vão subir aqui um pouco. E aqui vai ter uma maior. Que ela vai cobrir. Parte do olho. Pegando aqui embaixo. Nessa marquinha de expressão. E vai subir até mais ou menos aqui. Já vamos pegar nesse lado. Fazer essa curva. E aqui a gente vai fazer outra mecha. Que ela vai ficar na altura aqui da sobrancelha. E vou puxar lá pra cima. Continuando aqui em cima. Vou fazer uma mecha menor. Aqui eu vou fazer outra também. Só que essa é um pouco maior. Vou fazer mais uma menorzinha. E vou fechar aqui embaixo. Eu fiz essa menor. Vou puxar mais uma linha aqui. Fazer outra. Aqui vai ter mais um. Por cima dessa. Que vocês estão vendo aqui. Eu vou puxar uma outra menor. Vou puxar mais uma linha por dentro. E fazer as outras mechas. Aqui no total vão ser três. Puxando mais uma aqui. E outra. Vão ter algumas linhas. Tá? Vão ser só... Pra separar um pouco a mecha. Não é muita coisa. E aqui vai ter mais uma também. O pescoço vai se iniciar aqui. Um pouco abaixo da orelha. Um pouco abaixo não. Bem aqui ó. Nesse ponto. Vou fazer uma curva leve. E mais uma aqui. Nessa pequena curva. Um pouco abaixo. Eu vou fazer mais uma linha. Que é a musculatura. Nessa outra parte aqui. Pra iniciar o outro lado do pescoço. Ela não vai ser junta. Vai ser um pouco abaixo. Vai ser uma linha. Um pouco mais reta. E agora a gente vai fazer a musculatura. Puxando. Mais uma linha. Agora vai ter a gola. Da camisa. Então vou pegar aqui. Fazer uma curva. Puxar até a altura aqui do queixo. Fazer essa linha aqui ó. E aqui eu já vou fazer a outra parte. Ficar assim. Vou fazer um triângulo. E puxar para o lado. Aqui do outro lado. Nós vamos fazer uma curva. E uma ponta aqui ó. Quase um triângulo né. E ela vai descer um pouco. Vai ficar um pouco acima. Dessa outra. Vamos aqui do outro lado. Já vou fazer a dobra. Vou puxar essa linha aqui ó. E juntar aqui embaixo. Continuando aqui nessa parte de musculatura do pescoço. Vou puxar essa linha. Fazendo uma curva aqui embaixo. E que vai ter o gogó como se diz né. Vai ser só uma marquinha. Expressão. E essa outra linha ela vai até aqui. Nessa curva da gola da camisa. Agora para nós finalizarmos essa gola da camisa. Aqui eu vou fazer algumas linhas para dar a impressão de dobra. Vou fazer aqui ó. Quase uma linha bem reta. Vou puxar. Fazer uma curva. E juntar nessa ponta. Agora. Desse ponto. Nós vamos puxar um V. Ele vai vir até aqui. E vai se... E a outra ponta. O outro lado dessa letra V. Vai se iniciar desse lado. Vai ficar assim ó. Vamos fazer algumas linhas. Para dar a impressão de dobras. Aqui a gente vai puxar uma breve curva. Desse outro lado a gente vai puxar mais uma. Vamos fazer ondas. Desse jeito. Elas vão ficar assim. E vão ser três. Opa eu errei. Desse outro lado vão ser três também. Eu fiz uma a mais. Então vou fazer três. Vão ser três círculos. Pronto. Tá feito o escanor. Agora o que a gente vai fazer. É contornar com uma caneta. De preferência Bic. Nankin. A que você tiver à sua disposição. Após eu contornar e apagar aquelas linhas. Com o lápis de cor canela e o rosa claro. Porque a pele dele é muito clara. Eu vou separar as sombras. E depois passar o rosa claro por cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam do joinha, do comentário e se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Falou e até a próxima!